Bom, meus morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Code Mobile com o Codalvão aqui. Hoje, nós recebemos uma atualização da Season 6 do Passos de Batalha, onde diz claramente que o Passos de Batalha novo virar dia 1º de maio, e com certeza, pode esperar os vídeos aqui, eu já comprando tudo que tem de bom, e mostrando pra vocês todas as armas, tá? A gente vai fazer uma sequência de vídeos aqui, diários, mostrando as armas pra vocês. Mas o que já tá disponível, galera, é o novo mapa, que é o Rust, né? Bom, eu não me recordo, não sei de fato, aonde que o Rust nasceu, né? Qual mapa, qual Copa Duty ele nasceu, mas eu sei que ele tem no MW atual. E, inclusive, eu joguei bastante, jogo bastante MW, se você não sabe, se eu não trago aqui pro canal. Gosto bastante de Warzone, e aí eu joguei muito no mapa Rust pra tunar as armas lá que eu preciso. A RAM e outras lá. Então, no vídeo de hoje, eu quero propor pra vocês o seguinte. Como eu joguei muito nesse mapa, eu tinha alguns lugares especiais que eu gostava de ficar. Claro que a movimentação, o jogo do MW é bem diferente comparado o COD do Mobile. É só jogando os dois pra você ver a diferença. Mas, enfim, eu quero mostrar pra vocês essas diquinhas de mapa. E olha só o cenário, né, cara? Ficou legal, nova música aí, velho o Ash e tal. Eu tô bem empolgado por essa Season. E você? Coloca pra mim no comentário. Curtiu? Vai lá. Gostei? Não gostei? Manda ver no comentário, quero saber. Vale ressaltar que esse mapa Rust, cara, ele é muito legal. Ele é um mapa meio que de curto alcance, tá bom? Embora ele tenha alguns pontos meio de longo... Mid, vai. Não é tão longo assim, não. Só midzinho. Mas ele é um mapa bem apertado, beleza? E eu quero mostrar pra vocês aqui... Eu vou colocar dominação porque ele tá disponível apenas... Tipo, mata... É, mata-mata não, desculpa. Jogo sem ser ranqueado, tá? Não sei se ele tem modo ranqueado ainda, mas eu acho que não. Mas ele tá disponível pra você jogar em partidas normais, tá? Bom, primeiro ponto. Eu coloquei a dominação aqui, mas eu só vou explicar. Uma parada bacana é você subir ali, velho. Esse prédio tem dois andares. O primeiro andar, vou mostrar pra vocês, é esse aqui, ó. Você consegue pegar pela essa escadinha aqui, ó. Aí subiu nessa escada aqui, GG. Bacana. E aí você tem... Olha só. Aqui você trava completamente. E aí você tem visão de toda aquela área ali, ó. Toda essa aqui. Esse container é aberto, então as pessoas podem passar por aqui. E passar por trás também, tá beleza? Então aqui você já tem essa visão. E uma outra forma de subir pra cá, galera, é também onde... A gente nasceu ali, ó. Você pode subir aqui, ó. Vem correndo, vai, 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 vai subindo. E pula aqui, tá beleza? Mas pela escadinha você tem esse acesso. E você continuando por aqui, ó. Continuando por aqui, olha só. Aí você consegue ter visão do outro mapa, tá? Do outro lado do mapa, desculpa. Então você consegue ver tudo. Você consegue ver atrás desses containers aqui. Você consegue ver os tubos. Consegue ver por ali. Tem a visão de quem tá escondido aqui atrás pra meter bala caso eles saiam. E você consegue ver até um pouco daqueles containers do outro lado. É basicamente isso. Se você agachar, vai ser melhor pra você não tomar tanta bala assim. Então qualquer passo pra trás você já dá uma esquivadinha. Obviamente se você deitar, melhora, tá? Então assim, é um lugarzinho safado pra camper. Tá? Mas não campera aqui não, galera. Se movimente, você vai ter uma excelente play, tá bom? Agora, outra forma de subir aqui, galera. Que eu já mostrei duas formas. Opa! A terceira forma é por aqui mesmo. Você consegue subir por aqui, ó. Aí se você fazer a curvinha, GG e subiu. Como é que você sobe no topo dela, galera? É muito simples. Aqui embaixo, olha só. Então aqui, ó. Bem no meio do mapa. Tem essa abertura aqui. Tem essa escada. E aí, nosso time venceu. Pera, já continuo mostrando. Bora lá. Então aqui, ó. Passou no meio e tal. Pula isso aqui. E aí sobe. Oi? Sobe a escada, beleza. Aí, ó. Esse andar aqui é o que a gente tava. Agora vamos pro topo. Aqui é perfeição pra você ficar de sniper e tudo mais. Só que também não é um alvo muito difícil de você ser acertado. Mas você tem visão de boa parte do mapa. Entendeu? Aqui. Oi? E aqui e aqui. Então você só não tem lado daqueles containers, lado fundão. Aqui é excelente, cara. Você tem visão de quase tudo. O único problema realmente... Olha, eu ia matar o alfa aqui. É ali, ó. Esse tubo atrapalha pra ver quem tá no alfa. Tá? Mas também não tem grandes problemas. Bom, da hora. Deixa eu ver aqui, mano. Outros detalhes, na verdade. Bom, essa aqui é a torre. Eu acho que é o principal. Se você dominar a movimentação da torre, você domina o jogo. Tá? Agora, claro que também tem aquela torre ali que você consegue colar por lá. Vamos lá. Ó, você pode pular aqui também, tá? Se você quiser. Aquela torre que eu mostrei pra vocês, tem duas maneiras. Você corre. Em vez de virar pra esquerda, continua em frente. Beleza. E aí tem a rampinha. Pronto. Tá aqui. Beleza? GG. Aí aqui, você protege, faz o que você quiser e tá tudo bem. Entendeu? Agora, tem outra maneira de subir aqui, que é por esse lado, tem uma escadinha... Escadinha não, desculpa. Tem um tubulão aqui, ó. E aí você consegue subir. Essas são as duas maneiras que pelo menos eu conheço. Pode ter mais. Coloca pra mim no comentário e me ajuda. Aqui atrás, é um lugarzinho até interessante pra você proteger essas áreas aqui. Esse tubão que atrapalha um pouco sua visão, mas você consegue proteger. Ali são pontos de spawn. Então, é importante... Ui! O microfone quase caiu. É... É importante você dar uma olhada. Ah, velho. Pera aí, mano. Deixa eu continuar aqui, pô. Então, é o seguinte. Aqui você consegue ter aquela visão que eu falei. Aqui você consegue ter uma outra visão bacana, inclusive, de quem tá na torre. Mas cuidado. Você meter a cara aqui, o pessoal pode meter a bala. E aqui embaixo, ó. Você consegue ter esses dois acessos, velho. É muito sem vergonha isso aqui. Entendeu? Mas... É quase ninguém usa, mas é interessante. Você deita aqui, ó. E GG. Só vai. Inclusive, acho que tem alguém do meu lado esquerdo. Ó. É. É sem vergonha esse cantinho. Agora. Agora, o canto aqui, galera, é interessante, ó. Você tem uma proteção aqui. Ai, vou morrer. Pera aí. Então, saindo aqui da caixa, você tem aqui, ó. Essa proteçãozinha que você pode mandar ver e tal. Meter bala. Caraca. Não devia ter metido bala, não. Você tem esse container aqui que pode te ajudar também, né? Fazer um cantinho. Ah! Pera aí que eu tô explicado. Então, nesse container aqui, ó. Você consegue dar uma proteçãozinha. Ah! Meu Deus! É possível! É porque é o spawn do inimigo, véi. Que eu tô tentando explicar, véi. Olha. Errei uma bala aqui. Vai. Vai lá. Vai lá. Vamos conseguir agora. Vamos. Vai. Ó a sombra. Ó a sombra. Vocês viram a sombra? Tem um que ir lá em cima. É outro detalhe importante, tá? É muito fácil você reconhecer alguém. Ver que alguém está lá em cima através da sombra. Porque o sol pega bem lá, tá? É... Tá, enfim. Bom, presta atenção no jogo e ignora esses caras. Continuando aqui, ó. No container, beleza. Você consegue passar aqui. Meu Deus, mano. Me esquece, véi. Você tem essas caixas aqui que você pode passar. Ter visão. Entendeu? Tranquilo. Beleza. Continuou. Você tem outro container aqui. Mas cuidado, como vocês viram. Pode ser spawn, né? Tanto do seu time... Ai! Do seu time ou do adversário. Tá? E aqui também, galera. Aqui é um bom lugar pra você matar quem tá na torre. Tanto esse lugar, ó. Quanto este aqui. Que é um lugar aberto. Que tem duas passagens. Quando você passar aqui, mano. Já mira pra cá, ó. Mira pra cá. Porque tem grande chance se você sempre pegar algum inimigo aqui. Tá bom? Então... E também você consegue ver muito bem se tem algum inimigo. Ai! Boa. É... Bem ali no centro, tá? Então passou pelas costas aqui também. Mesma coisa. Vai dando uma olhada. Você vai ter acesso aqui, no caso. No meio do mapa aqui. É. E também dentro desse container. Esse containerzinho. Boa. E aí? Chegou aqui. Tá tranquilo. Quase ninguém fica aqui, mas aqui também é ponto de spawn. Tá bom? Ai. Ai. Vamos ver. Ok. Mano. E... Deixa eu ver. Eu acho que é basicamente isso. Esse ponto lá em cima que eu falei pra vocês. Aquele outro ponto que você agacha e pode ficar sussa. E junto com esse lugar aqui, ó. São, eu acho que, os melhores lugares. Os lugares mais disputados pra você estar. E com certeza, se você mirar nesses lugares, você vai encontrar muitos, mas muitos players pra você meter bala, tá? Eu queria estar mostrando esse mapa aqui pra vocês. O modo inteligência artificial, mas não dá. Enfim. Aqui, ó. É muito bom pra você pegar esse cara que pode ficar por aqui. Ou mirar nesse lado. E também, aqui, ó. Aqui você tem um bom... Aqui você tem um bom cover pra virar pra esquerda e muita visão. Porém, você fica aberto aqui, ó. Onde vai ter bastante players mexendo. Um outro detalhe aqui é no centro do mapa, velho. No centro dessa torre. Ela é muito bacana. Porque você pode passar por baixo. Olha só. Você passa por baixo aqui. Ah! Faltou bala. Nossa senhora. Volta, monta. E aí você, agachadinho, ainda vai pro outro lugar do mapa, velho. Olha isso. Dá a volta. Entendeu? Então, esse lugarzinho aqui, cara, é fantástico. Tem alguém aqui na minha sorte. Ele é fantástico. Ah! Pra você surpreender seu adversário. Esse lado, esse centro agachadinho, você consegue surpreender muito. Venham bastante pra cá, velho. Vale muito a pena, tá bom? Vale muito a pena. É um dos pontos chaves do mapa, na minha opinião. Beleza? Claro que as laterais eu já te expliquei e tudo mais. Mas esse centrozinho aqui, você pode ter certeza, você vai morrer pra muita gente que tá aqui. Tanto se movimentando e tudo mais, quanto de surpresa. E o legal é que esse mapa, esse lugar do mapa, ele te dá todos os caminhos. Então, você vem pra cá, você vem pra cá e você também pode vir pra cá. Além daqui, no caso, você pode ir pro C também, aqui, ó. Porque aí, é mais GG ainda. Entendeu? Mó da hora, velho. Esse centrinho. Cara, acredito, no MW, eu fico pistola quando eu morro pra alguém que tá ali no meio. E eu passei a dominar, fazer uma rotação ali no meio e tal. E realmente ajuda. Agora, pra quem tá lá em cima... Bom, então como a gente spawnou aqui, vamos pelo tubulão mesmo. Aqui, ó. Eu não gosto de ficar lá em cima, eu prefiro ficar aqui, porque eu tenho mais visão da qual eu quiser. Então, aqui você tem boa visão daqui, daqui. E consegue ter também boa visão desse lado aqui, ó. Entendeu? Então, é bem melhor do que lá em cima. Aqui você tem uma certa visão também, como eu já te expliquei e tal. Cair no tubulão, só você voltar e tal. O bacana desse meio é que você consegue ter a visão do mapa inteiro, praticamente. Entendeu? Isso é top demais. E lá no último andar, você não tem. Você tem visão só de uma parcela do mapa. Mas pra quem tá de sniper, pode até ajudar. Olha o carrinho, mano. Esse carrinho é muito top, velho. Isso é louco. Você pode também se esconder um pouquinho em cima dos containers. Tem como você subir aqui e tal. Ficar meio um camperzinho safado. Coisa... Ai? Coisa do tipo... Aqui, se não me engano, não tem como você... Ah, não. Tem como subir também. A maioria dos containers, na verdade, tem como subir sim, galera. Ai. Sobe. Sobe. Ah! Cara, esse aqui não parece que não sobe não, velho. Esse aqui é meio que impressão minha. Bom, pelo menos pelo barril não tá subindo, tá? Mas talvez se você fazer uma mandiga de pulo aqui, você consegue. Claro que você também consegue subir aqui, pulando lá de cima, tá bom? Mano, me esquece, velho. Tô ensinando o vídeo, mano. E eu acho que o último ponto que eu acho interessante, muita gente fica, mas ele tem um problema de ter dois pontos cegos, que é esses containers aqui, ó. Entendeu? Então, se você tá mirando aqui, mais ou menos, você tem ponto cego, né? Nas suas costas e do lado esquerdo. Se você mira pra cá, você tem ponto cego do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Se você mira pra cá, você tem ponto cego nas suas costas e do lado direito também aqui. Então, assim, muita gente se movimenta. Mas evita ficar aqui, velho. Evita ficar aqui, porque rapidão você vai morrer, tá? E nesse container aqui, cara, sempre toma cuidado. Quando você se movimentar, ó, você tenta passar rapidamente pra trás disso aqui. Porque, acredite, vai fazer diferença, porque muita gente vai tomar bala quando estiver passando por aqui. E a mesma coisa na hora que você tá voltando. Saindo ali do tubulão, entra no container escorregando. E, cara, vocês colocaram um negócio de duelo aqui agora, né, mano? Mó da hora. Quando alguém fica te zoando bastante. E é isso, galera. Qual é o meu ponto favorito no mapa? Coloca pra mim no comentário e vê se você entendeu. Eu vou te responder agora em 3, 2, 1. Meu ponto favorito é o ponto médio aqui. O primeiro andarzinho. E a parte de baixo no centro ali pra você ficar dando, fazendo rotação e tudo mais, tá? Bom, galera. Deixa eu só... Ai! Olha esse cara aqui, ó. Esquivou bem. Boa, safado! Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Eu queria ter feito esse vídeo no modo inteligência artificial. Mas o mapa não tá disponível lá. Nesse modo, tá bom? E é isso. Coloca no comentário se ajudou nas dicas. E você que manja do mapa. Se você tiver alguma dica a mais pra contribuir com o meu vídeo. E pra galera que tá assistindo. Deixa no comentário aí. Vai ajudar bastante. Claro, compartilha o vídeo aí também com seus amigos que se jogam com a Edmobile. Porque assim, seu time vai ficar, talvez, ali, um pouquinho mais forte. Eu espero que sim. Sorria mais, pratica amor, meus sonhos. Continua assistindo o vídeo lá direito. Forte abraço. É nóis. E fui! É nóis. E eu!